A diretoria adjunta de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Alagoas realizou um treinamento para advogados no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, sobre as modificações no processo judicial virtual, o PROJUD. Foi o primeiro treinamento realizado na gestão da desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento e teve o objetivo de explicar o funcionamento do software, além de tirar as dúvidas dos advogados e demonstrar as modificações que entram em vigor no dia 16 de fevereiro. Vieram duas modificações, uma referente à versão, que é a versão do PROJUD, e uma outra modificação referente à resolução 46 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Na prática, isso seria o que mudaria para o usuário? Então, para o advogado, particularmente, modifica em alguns aspectos. Por exemplo, para peticionar, ele vai ter que definir, primeiro, quais são as classes processuais, quais serão os assuntos tratados. Em relação ao usuário, não vai haver tanta modificação. A gente vai sentir, o usuário parte, né? O usuário servidor, a gente já fez as apresentações do novo sistema, das novas versões e dessa nova resolução 46. O PROJUD é um programa desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e permite que as atividades sejam realizadas com mais agilidade, garantindo a economia processual e contribuindo para a preservação do meio ambiente, já que substitui os atos processuais feitos do papel. É o que reconhece o advogado Carlos Alberto Falcão, cadastrado há quatro meses no PROJUD. Para o advogado, existe uma economia muito grande de papel. Além disso, a gente consegue entrar com o processo hoje e hoje mesmo nós já temos a possibilidade de saber qual o dia da audiência de conciliação. Ou seja, é automático saber o dia da audiência, a primeira audiência. Além disso, a gente tem a possibilidade de ter um processo mais célebre, mais rápido, pois a gente já sabe de antemão qual o dia da audiência de conciliação, audiência de instrução e possivelmente as sentenças também saem num prazo razoável. O PROJUD começou a funcionar em Alagoas no 12º Juizado Especial da Capital, especializado em questões de trânsito, em novembro de 2007. Atualmente, todos os 21 juizados do Estado estão funcionando com o sistema.